bom dia muito bem-vindos ao canal mais uma vez a gente vai agora lá pra casa do guarita proprietário dos carros lá de track day que a gente está montando acompanha todo o processo aí e chegar lá vou mostrar um pouquinho dos carros pra vocês aí acompanhar vídeo até agora vou mostrar um pouquinho dos carros pra vocês aí eu vou usar o que a gente fez a suspensão aí a 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